É assim, eu tenho que começar por dizer que o Zé tem razão numa coisa que é ninguém tem o direito de brincar com a nossa roupa e com os nossos sapatos, até aí tudo bem. Agora, o Zé sabe para aquilo que ia e a partir do momento em que as pessoas entram nesta casa, neste jogo, deixam de ser o Presidente da República, o Ministro, o ator, a atriz, são um participante da Casa de Escretos. Ele sabia aquilo que ia. O chapéu realmente pode ter custado 16 mil euros, o meu carro também custou aquilo que custou na altura e hoje se o for vender não dão mil euros por ele. Por isso as coisas às vezes não é o valor monetário, não é o custo, mas é o valor que tem para nós. Eu não gosto quando as pessoas apontam o dedo às outras pessoas no sentido de ofender e de deitar para baixo. Mais de metade da nossa população se calhar compra no chinês. E daí? As pessoas compram no chinês, mas pelo menos, ou seja, vão comprar onde podem, não roubam aquilo que não podem comprar. O Zé Castelo Branco aponta o dedo aos concorrentes de Relity Show e, neste caso, aos concorrentes que estão neste jogo. Vocês são uns pirosos, brinquem com as vossas coisas do chinês, o vosso cachê não chega para pagar isto. O Zé precisa tanto ou mais do cachê deste programa como os concorrentes que lá estão. O Zé não tem o que comer. No Natal, eu tenho um amigo, um amigo em comum, que teve que lhe levar comida à casa, porque ele estava sozinho em casa com a Betty, porque não tinha o que comer. É um triste, é um coitado. Ele dizia que a Vera não tinha amor próprio, que era uma mulher fria, que era uma mulher mal amada. Não, ele é um homem mal amado, porque não sabe se gosta de homens, gosta de mulheres. O problema é dele, mas as pessoas têm que se definir. Gosto de homens, gosto de mulheres. Ele não sabe daquilo que gosta. Ele vive com uma senhora que explora, que chula. Ele é um homem que vai para o Porto. Eu tenho um amigo que é diretor de um hotel e que foi despedido por causa deste senhor, porque levava a roupa de casa para lavar e para passar lá, porque levava toalhas para casa, porque roubava papel higiênico. Ele é uma pessoa má. O Zé é do pior. E eu gostava de entrar, é nessas alturas que eu gostava de entrar neste tipo de programas com concorrentes como ele, porque ele sabe quem ataca. Ele faz frente à Vera, ele faz frente a um António, com certeza a um Bruno, a um Tiago. Jamais fará, por exemplo, ao Bruno, porque o Bruno não lhe vai dar essa oportunidade. Agora, o Zé Armas... Eu estou um bocado enervado, porque eu não gosto de ver ninguém deitar para baixo nos outros. Tu, para ressalvares, para mostrares aquilo que tu vales, para mostrares o que tu tens de bem, tu não tens que tentar ir buscar as coisas ruins das outras pessoas. E ele é uma pessoa do mal. Ele precisa, ele implora presenças, ele implora aos agentes que vendem presenças, os concorrentes do Realty Show, para venderem presença dele. O Zé chega a cobrar 300 euros para ir a uma discoteca, cantar o pata-pata. O Zé implora, implora. E é do pior, porque depois os empresários dos concorrentes do Realty Show vendem a presença do Zé, e o Zé depois, por trás, vai ter com o dono da discoteca, fica com o telemóvel do dono da discoteca, e no dia a seguir, liga novamente a chorar, porque tem a conta da luz em atraso, porque tem a conta da água em atraso, porque tem as contas todas penhoradas por causa da situação das joias. A situação das joias foi há muitos anos. O Zé quer é fazer uma vida acima daquilo que o vencimento dele lhe pode pressionar. Qual é que é o vencimento do Zé? Até há bem pouco tempo, por aquilo que eu conhecia, era de presenças em discotecas. Ele agora, pelo menos, por aquilo que sei, está a fazer alguma coisa da vida. Transformou a casa de Sintra em turismo de habitação, acolhe turistas, cobra um X, faz camas... Está a fazer pela vida dele. Mas o Zé é uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Eu tenho uma amiga em Guimarães, que apresentei ao Zé na altura que estava a viver no Porto e que estive a fazer um programa com ele. Mas vamos falar da casa. Pronto, o Zé é do pior, do pior. Mas isto para dizer, e tudo o que estou aqui a dizer a vocês, e a quem nos assiste, são coisas que eu gostava de lhe dizer na cara, se estivesse num programa como aquele que é, não deites para baixo na miúda, não deites para baixo nos concorrentes que aqui estão, porque eles não são menos do que tu. Alguns deles são bem mais do que tu. Têm formação própria, têm habilitação própria, alguns ainda estão a estudar, os outros estão a fazer pela vida, de forma honesta, pelo menos para comer. Ainda não precisaram de roubar. Ele é uma pessoa má, é uma pessoa muito ruim. Ele critica-nos, mas faz igual cá fora. O Zé é rei de Carnaval, ou rainha, ou lá o que é que ele quer. Faz presenças de tudo, como o Flávio disse. Eu não gostei daquilo que ele fez na casa, não gostei. Ele entrou dentro da casa, foi muitíssimo bem recebido, se bem se recordam. A Juliana, já falámos aqui nessa situação, genuinamente ou não, nunca o saberemos, já na cabeça dela, atirou-se para os pés. Foi um momento divertido. Eles mostraram vontade de aprender com o Zé, que aliás, ele foi lá para dar lições de etiqueta. O que é que acham que agora, como é que é possível, ele vai estar até domingo, até prova em contrário e até se decidir o contrário, como é que vai ficar o ambiente na casa, depois desta situação criada com o Zé, se ele se mantiver dentro da casa, na vossa opinião? Vocês que já estiveram na casa e já viveram também situações difíceis lá dentro. As coisas esquecem-se rápido dentro da casa, mas penso que nesta situação não vão esquecer. Eu tinha uma solução para isto, era meter o Zé Camarinha já amanhã. Ah, eu voto nisso. Eu votava também o Zé Camarinha lá dentro. Bom, se se dizia mata, vem Carla, vai aí e diz, esfola. Até porque o Zé vai, quando esta história, ele foi para o quarto escuro, ele diz que é o quarto escuro, ele estava tão habituado lá a outras coisas na vida, em quartos escuros, que agora foi para aliás, e acha que o quarto secreto é o quarto escuro. Mas ele saiu do quarto escuro, como ele diz, a dizer que meditou muito, esteve horas a meditar, e que decide perdoar a Vera. Ah, e ele é que ainda perdoou a Vera? Sim, sim, a Vera está perdoada por lhe ter estragado o chapéu. Ou seja, ele vive neste planeta, que ele sabe tudo aquilo que faz, ele não dá ponto sem nó. Agora, esta história morre, mas ele vai arranjar outra, porque o Zé precisa de ser capa de revista. O Zé precisa, o Zé liga para os jornalistas para contar histórias, o Zé recebe alguns jornalistas tão tontos quanto ele, há exceções, estou aqui a generalizar, mas a mensagem seria para alguém concreto, não vou dizer nomes. Recebe as pessoas em casa, ele precisa disso, eu só estou assim exaltado, porque eu não gosto quando ouço falarem contra concorrentes de reality show. E não é porque eu já lá estive, Marta, sempre tive essa postura, nós conhecemos-nos há vários anos, eu sempre tive a mesma postura, que é não gosto, aliás, eu lancei um livro há 10 anos, que se chamava Manual para Alpinistas Sociais, onde eu falava exatamente sobre o Zé, e onde eu relatava coisas que disse aqui, há poucos minutos, e onde falava do porquê dos concorrentes de reality show a incomodarem tanto pessoas como o Zé Castelo Branco. É porque todo um espaço que era ocupado nos mídias, nas capas de revista, por figuras como esta, os ingleses dizem, he, she, it, faltam-nos o it em português, que é a coisa, as revistas puseram estas coisas de lado, e começaram a dar destaque a pessoas que têm histórias iguais à da maioria dos portugueses. Contas em atraso, dificuldade em pagar contas, trabalham de sol a sol, têm dificuldades a sustentar os filhos, uns traem, outros não traem, outros casam. Bom, é a vida real. O Zé é burro, porque o Zé não precisa nada disto. Não precisa do quê, amor? Não precisa, porque só o boneco dele vende. Mas vende a quem? Vende, vende a televisão. Mas o boneco dele só vende com estas parbuízes. Ele entretém os portugueses. Aquele chapéu, o Zé não compra roupa nem no chinês, eu não tenho nada contra o chinês, eu adoro o chinês, porque eu tenho essas coisas de chinês. As meias só é que criam um buroto com facilidade. Mas o Zé não compra nem no chinês há anos, há anos. Eu cheguei a ir buscar o Zé ao hotel e ele pedir-me preparar nesta ação de serviço para lhe comprar, ou não sei o que, para os caldos, ou uma mainha de vidro. Ele não compra nada que eu não tenho. A roupa que ele usa, pode ser Chanel, não vale nada nem na feira. É da Chanel, dá 100 anos. Quer dizer, é um vintage, talvez, no museu. Eu estou todo encarnado, porque eu estou enervado. Mas haveria aqui, haveria aqui, muita coisa para contar. O que é certo é que dentro da casa os concorrentes são jovens, a maioria deles ouviu falar desta figura social, mas não conhece nada destas histórias e foram realmente apanhados de surpresa. Portanto, resta-nos aqui esperar o que é que vai acontecer nos próximos dois dias, sendo que eles, de facto, uniram-se e muito. Uma coisa que realmente me espantou também, que se uniram e muito para apoiar a Vera. Mas esta situação não se ficou só entre José Castelo Branco e Vera. Há mais e é sobre isso que nós vamos falar a seguir a um pequenino mini-break de um minuto. Até já.